Got it? Mãe filha, está aí da mamãe Será pra ele? A outra! Olha! Que lindo! Gente! A gente está aqui Na rua Tem uma branquinha no céu Bem pequenininha Meu Deus, pra ele vir! Tem uma branquinha E a gente fica com a branquinha A gente fica com a branquinha A gente fica com a branquinha Ai, Lulu É um gavião! Um gavião, filha? Não parece! A árvore que linda, né, Lulu? Tchau, nega! Vamos! Vamos, filha Beijo! Tchau! Tchau, tchau!